O que você viu? Meron se torna o meu amigo. Aí ela fica aqui. Vai, eu não tenho o meu amigo de vocês. O que foi isso? E a dama. Não. Vai, até que eu sou. Vou para trás, né? Eu sou um peito. Eu sou um peito. Não, não é rápido No meio, amigo Vem, amigo, pro meio Vem, vem, vem No meio, amigo No meio, amigo Ai, eu vou te apanhar Essa mãozinha aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem vem